Eu vim da educação, do setor de educação. Então, no setor de educação, a gente tem que ter essa pluralidade, o respeito às diferenças. Uma escola, você não pode dizer, esse aqui pode estudar, esse aqui não pode. Você tem que ser aberto, plural, e é muito rico o ambiente escolar. Porque você tem de tudo, famílias de todas as maneiras. Então, isso acho que ajudou na minha formação pessoal. O Luiz Eduardo Irão, que me antecedeu sempre, foi um cara muito de causas também, ligado a causas. Eu acho que a gente tem que separar causas de política. Política e ideologia é uma coisa, causa social é outra. Exatamente. Às vezes tem uma ideologia que é mais simpática da determinada causa. Mas quem é contra, quem é a favor de feminicídio? Não pode ninguém ser a favor de feminicídio. Ninguém pode ser a favor de racismo. Ninguém pode ser a favor de intolerância. Tem algumas coisas que você não pode ser a favor. Você tem que ser contra mesmo, bater, criticar, fazer refletir. E eu entendo claramente que um clube de futebol tem uma função social muito grande. E o poder na mão mexe com a paixão de uma forma que nada mexe. Nada mexe. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer tem impacto. Então, a gente utiliza sim do clube para trabalhar diversas causas que fazem bem a sociedade. Tem nada a ver com ideologia e isso tem sido posto em prática de diversas formas. Eu concordo, a gente passou por isso aqui, né? Eu lembro quando a gente, naquele momento da pandemia, começou aquela campanha e a gente colocou numa camisa o vacinejar. Aí teve gente, ah, você é de esquerda, porque você falou tudo. Não tem nada a ver com ideologia. Vacina é uma coisa que a população brasileira precisa. Então, nós vamos defender essa causa. Qual que é o que mais te marcou nessa... Não sei se tem uma. Pode ter mais de uma nessa sua gestão. Nós fizemos muitas, viu? Você fala assim, que orgulho que me deu isso aqui que eu fiz. Nós fizemos muitas, mas eu vou citar duas. Uma foi quando a gente foi campeão na Copa do Nordeste de 2019. No outro dia, os muros do PC amanheceram pichados. Chega, não dá mais, é o fim. Campeão e a torcida foi pichar. Aí a torcida, rapaz, você acorda o torcedor do Ceará, presidente... Não, calma, 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 isso é uma ação de marketing. Foi o clube que pichou. Ah. O clube que pichou para levantar atenção ao tema de prevenção ao suicídio. Ah, que legal. Porque, às vezes, a prevenção ao suicídio, ela precisa justamente de um alerta. Às vezes, a pessoa está super bem ali, mas por dentro ela está precisando de um abraço, de um apoio, de um carinho, de uma acolhida. Então, a mensagem que a gente quis passar foi essa. Não é quando parece que está tudo bem, às vezes você tem que ir lá acolher. Aí colocamos números de psicólogos, de assistentes sociais. Que bacana. E nós salvamos vidas naquela situação. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, tem até um vídeo bem legal, posso te mandar depois, que retrata isso. E teve uma campanha também contra a agressão às mulheres. Um jogo de futebol nosso, contra o CSA. Aí a gente colocou a câmera do beijo. Aí a câmera do beijo ia lá e filmava o casal beijando, filmava o casal beijando. Aí, num lugar bem afastado, tinha um casal, aí filmou. Aí o cara ia beijar, a mulher não. Aí o cara fazia que ia bater na mulher. Isso o estádio todo vendo. Loucura, essa aí foi ousada, hein? O ousada é o estádio. Aí apaga o telão, né? Como se ninguém pode filmar isso. E dez segundos depois voltam os dois atores dizendo. Isso aqui, nós não somos um casal, nós somos atores. Isso é uma encenação. Cenas como essa acontecem, infelizmente. A gente tem que combater isso, tal, tal. Isso rodou o Brasil inteiro, né? Saiu em todos os programas. Eu lembro das duas. Aliás, a do Pichação, agora que você falou, eu lembrei. Já vi, você mostra ela numa palestra. Exatamente. Eu bosto na palestra. São dois casos que eu tenho orgulho. Mas fizemos de adoção de animais abandonados nas ruas. Fizemos contra o racismo. Fizemos a questão de doação de alimento. Fizemos causa de autistas, né? Os autistas entraram com abafadores. O Fortaleza doou abafadores para eles poderem assistir o jogo. Se eu for lembrar aqui, tem muito mais. Essa é da agressão, acho que é interessante, porque esse é um dado estatístico, a gente fala muito sobre isso. O número elevado que tem de agressão à mulher é pós-jogo de futebol. Exatamente. Principalmente quando o time perde. O cara chega em casa e... Realmente é uma coisa fenomenal. E aí, Sérgio, a gente tem que falar para homens. Sim. As mulheres já sabem. Elas já sofrem. E o futebol, como é mais masculino do que feminino em termos de presença, embora eu veja um movimento no país inteiro de muito mais mulheres assistindo o jogo, comentando, participando, lá no Fortaleza tem muito, quase 30% da nossa base de sócios são mulheres. É muito grande. Mas tem que falar para homens. E o futebol leva essa mensagem.